Oi, embasada! Tudo bom com vocês? Gente, eu não tô muito bom, assim, quer dizer, eu tô bom, meu cabelo, gente do céu, o que que eu faço com esse cabelo? Aí vem uma trouxa de roupa, eu não sei mais o que que eu faço, trouxa de roupa desbotada ainda, fubá. Mas não há de dizer nada, porque hoje eu vim testar uma receita e vim dar uma inventada por cima da receita. Que pobre que é pobre, dá uma incrementada na receita, né? A vida da gente é assim. Hoje eu vim testar uma hidratação aqui, fubá, com aquela cujo nome não pode ser dito aqui no canal, que eu não sei porquê. Se você não viu, na verdade, eu já fiz um teste de uma semana passando isso na cara. Na segunda-feira eu era Darcy Gonçalves, no domingo eu era Xuxa, querido. Tem que dar oiado nessa hidratação que eu fiz, você fazendo a sua cara também. E sobrou um restinho e eu fiquei caçando uma receita, uma receita, daí achei uma de pôr no cabelo. Só que eu vou fazer diferente, fubá. Vou tacar um tablete Sant'Antonio no meio da nossa hidratação, porque diz que essa é uma hidratação milagrosa. Se tacar um Sant'Antonio, que é o nome de santo, o que é que não vai no cabelo? Se não hidratar de vez, ele cai, né? Algum milagre há de fazer. Na verdade, fubá, eu tô achando que o meu cabelo não tá muito assim dos mais escuros. Nem tá sobrando esse tabletinho aqui em casa, então o que eu pensei? Vou tacar junto. Mas não pode fazer, né? Ai, fubá do céu, é nome de santo, não pode cair no meu cabelo. Nunca nesse Brasil. Bom, vamos fazer então, pra nós ver o que vai acontecer no final. De repente vai que nós descobrem um novo banho de brilho, né? Banho de petróleo, banho de pista, tem banho de tudo com as coisas pretas que existem aí no salão das esquinas. Qualquer coisa, se você for uma cabeleireira, você já pode tá fazendo a sua cliente, boba. Já planta um pé dessa daqui lá no fundo do seu salão. Gente, o que não vai fazer? Então se inscreva nesse canal. Eu tô arriscando a minha cabeça por causa do seio. Se inscreva, não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperta o joinha, fubá, porque daí o YouTube manda pra mais gente. Só depende de você, querida. Aperte, minha amiga dona de casa. Eu tô aqui passando um nervo com o meu cabelo. E aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos fazer essa receita agora, fubá do céu. Bom, primeiro de tudo então, vou tirar aqui o espinho da bendita. Parece peixe pra ter espinho, né? Ó, tirando tudo aqui. Se você tiver fazendo no seu salão e for uma cliente meio duro de pagar, você pode tá fazendo com espinho também, que é pra ela sentir o ardume na cabeça, pra ela criar juízo. Ó, tô tirando aqui também, ó, a parte verde, que nós só quer a parte que hidrata mesmo, que é o gelzinho de dentro, boba. Tomara que funcione, fubá. Tô com o cabelo tão precisado. Meu cabelo tá acompanhando a previsão do tempo. Hora que ameaça de chover, ele arma. Ó, tirando só a casca. Deixar só o ranho mesmo aqui. Espera aí que vocês já vão ver. Ai, vida da gente que é pobre, né? Se fosse rico, era só ligar pro Abner Matias. Falando, meu Deus do céu, Abner, vem aqui acudir meu cabelo. Agora a gente que é pobre fica inventando moda. Que é isso que a Wisha anda mandando peruca pra mim. Já tá prevendo meu futuro. Ó, tirei o verde, ó. Ficou mesmo coisa de uma lesma. Ai, qual é? Pulou a lesma. Eu vou fazer essa receita, fubá, diferente. Eu vou testar no meu liquidificadorzinho, pra misturar os ingredientes. Acho que vai ficar melhor ainda. Se vocês não viram, fubá, tem um vídeo aqui no meu canal, onde que eu testo esse liquidificadorzinho. Vou deixar até o link aqui embaixo, se vocês quiserem comprar ele, ó. Vou colocar aqui o nosso produto finíssimo. 100% hidratação, vitamina A, B, C, vai até o Z. E o ojeado dá certo, querido. Vamos colocar também uma colher de azeite extra virgem. A mulher disse que pode ser óleo de coco também, se você não tiver azeite extra virgem. Não vá me tacar óleo de cozinha, fubá. Apesar que esse é de cozinha, né? Ai, põe o óleo que vocês quiserem. Só não põe óleo de motor. Ó, coloquei aqui, fubá. E vamos colocar duas colheres do seu creme de tratamento que você tiver. Eu tô colocando esse creme aqui que vocês mandaram pra mim. Vou colocar aqui, fubá. Eu adorei esse creminho aqui, fubá. Olha lá, ó. Vamos fechar aqui e ligar o liquidificadorzinho. Vamos ver. Olha lá! Já tá rodando a coisa aqui, boba, ó. Ai, que chique! Olha lá! Faça pular pra cima. Olha, o jaguarinho funciona mesmo. Teor que a gente nem acredita, né? Essas coisas da Wish, mas esse aqui funciona. Agora eu vou pegar esse potinho aqui e vou diluir um comprimido de tablete Santo Antônio. Tem que pegar um pouquinho de água quente, né? Deixa eu colocar água quente aqui. Espera aí. Pronto! Vou colocar o tablete Santo Antônio aqui. Pelo amor de Deus, Santo Antônio. Nunca coloquei a imagem do senhor de ponta cabeça no copo d'água. É por isso que eu nunca tô casado, né? Ai, meu Deus. Diz que é uma simpatia ótima, né? É tipo assim, uma chantagem que a gente faz com Santo Antônio. Então, vou diluir aqui, fubá. E eu com medo do meu cabelo ficar igual o cabelo do Zacarias, eu quero o cabelo igual o da Ana Rick, mano. Não, ela tem cabelo ralo, né? Não, eu não quero igual o dela, não. Quem tem cabelo bonito, gente? Me usar de referência aqui? Não sei. Meu cabelo seis mil reais. Ah, um cabelo de loja de peruca. Hoje em dia, tudo elas usam peruca, não é verdade? É verdade. Diz que até a Ivete Sangalo usa peruca. Gente, que loucura. Menos a Xuxa. A Xuxa não usa. A Xuxa é louca de natural. Obrigada. Pronto, ó, diluí um comprimido. É bom tirar aqui de casa, porque de repente vem um amigo da gente aqui viciado em remédio, pensa que é um remédio pra dor de cabeça e bebe. Depois no outro dia ele vai fazer o número dois no vaso e sai um churiço preto. Aí tomara que vocês não estejam almoçando agora, velho. Ó, diluí o fubá. Tá diluído já. Há de ajudar no nosso banho de brilho. O banho derruba cabelo, né? Vou pegar a nossa misturinha aqui agora. Ó, hein, fubá, ficou tipo de uma mousse. Jogar aqui, então, a nossa hidratação finíssima, feita com os melhores produtos, a base de erva daninha. É tão boa que nem o YouTube aceita o nome. Agora misturar tudo aqui, fubá, tô usando esse pentinho que vocês deram pra mim. Misturar, misturar, até virar um coisão só. Ai, tá pulando aqui, meu Deus do céu. Será que é gente do cabelo seco que tá desejando? Calma, gente do céu, você não sabe se vai funcionar. Se meu cabelo ficar bom, quero jogar na cara do sexo na câmera. Olha, ficou uma consistência louca de boa. Agora é a hora do pega pra capar. Vamos passar no cabelo. Será que tem que colocar luva? Ai, é melhor não? Vai que mancha a minha vida. Pera aí. A tecnologia, querido, já tá na mão. Viu só? Aprendi de editar vídeo no Telecurso 2000, querida. Quem lembra do Telecurso 2000, tá no grupo de risco. Então deixa eu passar na cabeça aqui, pra nós ver o que vai acontecer. Será que vai ser boa essa hidratação, fubá? Será que o meu cabelo vai ficar preto? Será que os piões vão ficar mais bronzeados? Será que as lêndia vão ficar morena? Será que eu ainda vou ter cabelo na cabeça no final desse vídeo? Espere até o próximo capítulo. Ai, gente, vocês torçam pra ter cabelo pelo menos. Meu cabelo pode ficar cor de ferro hoje, mas que tem que tá na cabeça, tem que tá. Mas tomara que fique bem pretinho. Quero que o meu cabelo fique igual o cabelo da Mara Maravilha no clipe do Tuiuiu. Se der certo, eu quero ver amanhã todo mundo na porta da farmácia pra comprar a tableta de Santo Antônio. Fazendo o sinal da cruz e chamando o nome de santo pro cabelo ficar bonito. Ai, que coisinha parece que demora pra passar. Eu que sou acostumado com coisas da L'Oreal, eu não consigo ter paciência com esses produtos mais caseiros, assim. Mas há de ficar bom meu cabelo. Olha, fubá, dá pra duas cabeças. Você pode fazer junto com a sua vizinha, que se uma ficar careca, daí as duas ficam, não tem como uma caçoar da outra. Cês andam juntas na rua, a turma fala, ah lá, tá indo lá, Haru e Natsu. As cartas que não chegaram. Lembra dessa série que passou na Band, gente? Cês tão muito lembradeira dessas coisas antigas. Eu tenho que parar de dar pra vocês. Daqui uns dias, cês tão aqui no canal falando do clube do Bolinha. E eu não vou saber do que se trata. Coitado de mim. Nossa, gente, mas bater a hidratação dessa erva, que eu não vou dizer o nome, no liquidificador, fica ótimo. Fica bem certinho. Fica na consistência boa de passar na cabeça. Parece que a lesma passeou aqui. Só isso aconteceu. Olha, no escorre, é praticamente uma vela tom. Ninguém diz. No escorre, que vocês não viram a mesma situação que tá aqui. Tá mais pintada que um dálmata. Pronto, ó, passei tudo o produto, fubá. Agora é só fazer a massagem aqui, pro produto penetrar bem na entranha capilar. Pera aí. Vai descendo, senhor, um cabelo preto, um cabelo lustroso, um cabelo cor da Mara Maravilha, um cabelo de piste, um cabelo escuro, um cabelo de japonês, um cabelo oriental, um cabelo de índio, um cabelo hidratado, um cabelo escovado, um cabelo brilhoso, um cabelo tinhoso, um cabelo com vida, um cabelo com brilho, um cabelo que mexe com o vento, um cabelo que balança com a chuva, um cabelo que cai na testa, um cabelo escuro, um cabelo negro, um cabelo indígena, um cabelo da Rúdia Raquel na novela Mulheres de Areia. Quem lembrou já sabe, né, querida? Já sabe. Fala que eu tenho que parar, não dá pra vocês urgente. Bom, gente do céu, de cabelo que sai na luva. Será? Ai? Meu Deus! Gente, por favor, Silvio Santos, o que que tá acontecendo? Será que eu tenho que ter colocado um pouco de cola também? O cabelo parar? Ai, era só que fartava, né? Imagina! Quando eu falei que podia ficar com o cabelo igual do Zacarias, eu quis dizer com o cabelo na cabeça, não quis dizer ele sem a peruca. Ai, gente, deixa eu fazer... Vamos fazer o seguinte, vamos esperar aqui então 40 minutos. Vou deixar o negócio agindo na minha cabeça e depois já vou lavar e vou cortar com o cabelo pronto aqui pra vocês poderem ver. Se eu tiver cabelo até lá, né, meu amor? Torce pra mim, fubá. Vou esperar 40 minutos, já vem, espere aí. Gente, olha esse brilho! Esperei 40 minutos lá, fubá. Depois fui tomar um banho, lavei bem o cabelo com shampoo e condicionador. Mas olha isso! Parece que até sortou meus cachos e escureceu, vocês viram? Deu super certo, fubá. tá um pouco moiado o cabelo ainda, mas na hora que eu sequei bem com a toaia, deu pra ver que escureceu. Não preteou os fios brancos que um ou outro tem aqui que eu não sei por que que a minha idade não era pra ter. Que 18 não é pra ter, né? É 18 sim. Como que não é? Os fios escuros escureceram mais, fubá. Eu adorei. Deu um brilho, deu um movimento. E o Santo Antônio é baratinho, fubá do céu. Você acha na internet, por 4 reais, vem dois tabletes. Quer dizer, é duas hidratações, né, querido? Ai, faça, faça na casa dos seis que vocês há de gostar. Depois vocês contam pra mim o que vocês acharam. Quem for loira pode fazer com que suco de laranja. Não mentira. Ai, eu gostei dessa hidratação, viu? O resto é as coisas aqui de casa. Eu falo que pobre se vira, fubá. Ai, eu me enfiei agora, querido. Eles adoram resina. Gente, eu espero que vocês tenham se divertido nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Dado pelo menos um pouquinho de risada, fubá. Porque daí eu vou ficar feliz saber que vocês estão felizes também. Vou ficar mais feliz ainda se souber que você tá trazendo alguém aqui pro canal. Uma vizinha, uma tia, uma pessoa desconhecida, um cachorro, um gato, um pré-á, que seja. Mas traga aqui pro canal. Aqui embaixo tem playlist pra vocês assistirem. Vocês podem assistir da playlist se vocês quiserem. Aqui do lado tem dois vídeos também. Se vocês quiserem assistir, vocês podem estar assistindo. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu, que eu adoro saber que vocês estão felizes. Tchau! Até o próximo vídeo!